Quando eu saudade e maltratava, ebria na boca que era sua Tu viro você, não toma uma Quando eu vi no rádio o modão Formar na esquina dessa rua Tu viro você, não toma uma Diz que tá mudando, e aposentou o copo Não quer mais saber de álcool, disse que parou Que nunca mais beberia Jura pela vida, da mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação Mas o exato tá chamando a festas e baladas Pra curar a desilusão Ou por uma boa causa Não jura a feita será perdoada Quando eu saudade e maltratava, ebria na boca que era sua Tu viro você, não toma uma Quando eu vi no rádio o modão Formar na esquina dessa rua Tu viro você, não toma uma Quando eu saudade e maltratava, ebria na boca que era sua Tu viro você, não toma uma Quando eu vi no rádio o modão Formar na esquina dessa rua Duvido você, não toma uma Mas agora a gente, diz que tá mudada E aposentou o copo, não quer mais saber de álcool Disse que parou, que nunca mais beberia Jura pela vida, da mãe e pela avó Pela tia, mas é muita titação O WhatsApp tá chamando, às festas e baladas Pra curar a desilusão Ou por uma boa causa, pra jura feita ser a perdoada Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua Duvido você, não toma uma Quando eu vi no rádio o modão Ou no mar na esquina da sua rua Duvido você, não toma uma Quando eu vi no rádio o modão Quando eu vi no rádio o modão Ou no mar na esquina da sua rua Duvido você, não toma uma Duvido você, não toma uma Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz achando que ganhou Não perdi nada, acabei de mudar Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção Pra ser casa seu rumo e você é o de calvição E agora será que aguenta a barra sozinha? E sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus a mala lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor, você só viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Que uma traidora me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te esforçando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel, a ele quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus a mala lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor, você só viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De uma traidora Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te esforçando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel, a ele quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te esforçando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel, a ele quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Eu esqueci você, tô ligando em pleno lugar, te acordando pra dizer Eu esqueci você, eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade, que no seu perfume era tão doce Eu já não lembro mais Eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar Que o dia eu ia esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar Será guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrega comigo a foto que a gente tirou lá na mesa do bar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Eu esqueci você Eu esqueci você, tô ligando em pleno lugar, te acordando pra dizer Eu esqueci você, eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade, que no seu perfume era tão doce Eu já não lembro mais Eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar Que o dia eu ia esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar Será guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrega comigo a foto que a gente tirou lá na mesa do bar Tudo isso é pra você lembrar, tudo isso é pra você lembrar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar Que o dia eu ia esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar Será guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrega comigo a foto que a gente tirou lá na mesa do bar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Mãe, que gai lãn Solidão é dor sofrida, machuca e cacica, sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego em bem Estou cansado de aventura, de amor, traço eu Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir Meu coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra julgar Não pense duas vezes sem me envolver Não pense duas vezes, não quero sofrer Só com mentiras, prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego em bem Estou cansado de aventura, de amor, traço eu Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir Meu coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra julgar Não pense duas vezes sem me envolver Não pense duas vezes, não quero sofrer Só com mentiras Só com mentiras Você pode vir Meu coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra julgar Não pense duas vezes sem me envolver Não pense duas vezes, não quero sofrer Só com mentiras Só com mentiras Prazer por prazer 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 Se uma canção me lembrar, toque o CD, não ouça mais Se um perfume recordar, toque de marca, não use mais Já que me faltou, por um outro alguém, sou vestido meu, é o que te convém Mas quando o coração, não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração, vai me desejar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, toque de rota, não vacila Se um filme me recordar, toque o canal, é só desligar Já que me faltou, por um outro alguém, sou vestido meu, é o que te convém Mas quando o coração, não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração, vai me desejar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar, eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Mas quando o coração, não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração, vai me desejar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar, eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Música Música